Salve, salve, pessoal! E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, meu velho, pois o bolsonarista bagulho não tá muito bom, não. Operação Lava Gano continua mais de mil, meu velho! Adivinha quem foi depois? Oxi, foi ela, meu velho! Ana Priscila de Azevedo. É o depoimento mais pedido, tá ligado? Vou abrir até uma exceção dessa vez. Que eu só coloco o depoimento aqui da galera que já foi condenada, tá ligado? Mas dessa vez, meu velho, eu vou abrir a exceção. Bagulho doido, na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra nos ajudar em bagulho de engajamento. Pode comentar qualquer coisa na dúvida, aquele velho sem anistia e sem saídinha, tá ligado, não? Tá guardadinha ela, meu velho, porque é periculosa, não pode dar pela rua e pata de preventiva. Desde que foi pega. Aí tá lá, meu velho, vamos lá ver as ideias do depoimento dela. E depois do depoimento dela, eu vou trazer aqui o depoimento dela também, só que eu que vou ler, tá ligado? Que você deu o depoimento dela lá na delegacia, meu velho, quando a galera prendeu ela. Enfim, sem mais delongas, bora dar sacada aqui no vídeo, no depoimento dela. Ih, já apertasse no like aí, comentário, já deixou. Deixa mais de um comentário, na humildade, bora ver aqui. Nada. Então, vamos lá. Interrogatório na ação penal 2442, da Reana Priscila Silva de Azevedo. Bom dia, senhora Ana. Eu vou explicar como funciona o interrogatório. Ele será feito em duas fases. A primeira fase, eu farei perguntas sobre dados pessoais e qualificação da senhora. E a segunda fase, farei perguntas sobre acusação feita contra a senhora nessa ação penal. Nessa segunda fase, a senhora poderá permanecer em silêncio, que é um direito constitucional assegurado que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma contra a senhora nessa ação penal. Entendido? A senhora conversou reservadamente com as suas advogadas sobre esse processo e sobre o ato que será praticado? Sim, senhor. Então, vamos lá. Eu vou dar início à primeira fase. Qual que é o nome completo da senhora? Ana Priscila Silva de Azevedo. Data de nascimento? 22 de 4 de 1984. O endereço da senhora de domicílio? Boa, amor, velho. Gosto assim, algemadinha. Tá ligado, não? Coxa, essa galera é muito periculosa. Imagina se essa mulher tá assim, algeme, aparece uma bandeira do Brasil aí. Oxi, é um pneu. É perigoso demais mover essa galera assim, algema. Pergunta, Aguatinga Norte. Distrito Federal. Tá, o estado civil da senhora? Divorciado. A senhora tem filhos? Não, senhor. Tá, qual que é a profissão da senhora? Por hoje eu fui pro cara. Olha a mentira dela, tá ligado, não? Que o último emprego dela era ser golpista. É sério, ideia cheque, tá ligado, não? Ela vivia de ficar postando vídeo e arrecadando dinheiro assim dos outros Ibraipá, de bagulho de golpe. Tá, e onde que a senhora trabalhava? Banco Bradesco. Tá. A senhora, o grau de escolaridade? Superior e completo. A senhora tem alguma doença grave, toma medicamento de forma contínua? Eu não entendi que deu interferência. Desculpa. A senhora tem alguma doença grave, toma medicamento de forma contínua? Doença grave, não. Toma um medicamento aqui pra... Um calmante, pra dormir. Tá. A senhora usa substância entorpecente? Não, senhor. A senhora, além desse, já respondeu a outro processo crime, já cumpriu pena ou já foi condenada? Não, senhor. Tá. Agora, eu vou dar início à segunda fase, sobre as acusações contidas nessa ação penal. A senhora tem ciência das acusações, teve acesso à denúncia? Sim, senhor. Tá. A senhora tem alguma coisa a dizer sobre elas? Não, senhor. A senhora vai permanecer em silêncio? Sim, senhor. Tá. Doutor Daniel, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Doutoras, a defesa fará perguntas? Não, senhor. Não. Não, permanecer em silêncio. Também, silêncio. Então, tudo bem. Dou por encerrado o interrogatório na ação penal 2442. E saem todas as partes intimadas para eventuais requerimentos e diligências no termo do artigo 402 do Código de Processo Penal. Doutoras, obrigado. Doutoras, senhora Ana, obrigado. Bom dia. Estão dispensados. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Obrigado. Bom dia, excelência. Vocês querem conversar ainda numa sala? As doutoras, aproveitar agora ou já está tudo certo? Não, pode deixar uns cinco minutinhos com elas? Só uns cinco minutinhos. Ah, claro, claro. Secretaria, faça isso, por favor. Sim, senhor. Já vou movê-las. Mas, pessoal, optou pelo silêncio. Eu vivia gravando um vídeo, Ibraipá. Foi prestar depoimento na CPI. Toda felizona, tá ligado, não? Foi porque ela estava muito preocupada. Porque a galera estava dizendo que ela era infiltrada. Ela, não, eu tenho que ir na CPI para esclarecer. Ela não foi lá para provar que era inocente, não. Ela foi lá para querer provar que era bolsonarista. Vem que viagem, meu, vai. Onda do caramba. Então, vou pegar aqui as ideias do depoimento que ela deu lá na... Na delegacia. Quando foi pega, tá ligado, não? Viagem do caramba, meu irmão. A bicha chega, ficou caladinha mesmo. Bora lá. Que, questionada se tinha interesse em ser ouvida nesse momento, afirmou que gostaria de expor a sua versão dos fatos. Mesmo sem a presença de advogado, que é bancária desde 2003, que exercia suas funções no Banco do Bradesco. Que está desempregada desde aproximadamente o ano de 2013, que ao ser questionada acerca de como se manter financeiramente, respondeu que é ativista e recebe contribuições. Que até cerca de dois anos atrás recebia rendimentos do YouTube. Que tem uma renda mensal entre 4 e 5 mil reais. Que iniciou no ativismo por volta de 2010. E que a partir de 2016 começou a fazer lives para divulgar o seu trabalho. Que as contribuições que recebe são de pessoas que se identificam com a causa. Que é um movimento que iniciou em 1964. 24, questionada sem cada existência de canal no YouTube, respondeu que todos os seus canais foram derrubados. E os canais foram retirados do ar em decorrência de política do YouTube. Que o seu perfil no Instagram já foi derrubado de domingo para segunda. Do dia 8 para o dia 9 deste ano. Também por política do Instagram. Que possui perfis nas redes sociais Facebook, Otakito e Twitter. E questionada se frequentou algum acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Respondeu que sim. Que ficou no acampamento em frente ao Comando Militar do Sudoeste, localizado em São Paulo. Que ficou no local cerca de 11 dias, entre as datas de 31 de outubro e 10 de novembro de 2022. Que o objetivo era a manifestação política contra o processo eleitoral. Que a contestação é acerca da audibilidade de todo o processo eleitoral. Que é a favor do voto impresso auditável. Que com relação ao acampamento localizado em frente ao QG do Exército em Brasília. Afirmou que não acampou no local. E que estava lá apenas na última quinta-feira. Por período de aproximadamente de 2 a 3 horas. Que questionada acerca do dia 8 de janeiro de 2023. Afirmou que não esteve no acampamento. Mas que subiu a esplanada. Que estacionou seu veículo no estacionamento do Conique. E de lá se dirigiu para a esplanada. Que no veículo estava sozinha. Que o veículo era um Ford Car. Alugado na Smart e no aeroporto. Que o veículo foi alugado na data do dia 7 de janeiro de 2000. Não, de 02-31. Enfim. Que o alugado do veículo foi em razão do plano de fazer o acampamento no estacionamento dos anexos dos ministérios. Principalmente do Ministério da Saúde. Que o veículo foi feito utilizando-se do seu cartão de crédito. Após estacionar o veículo. Afirma que encontrou Adriano e Fernando. Que depois encontrou Ventura. Que a ideia sempre foi levar o acampamento para próximo da esplanada dos ministérios. Que o movimento é de resistência civil pacífica. A gente viu ela bem pacífica no bagulho. Não foi não? Aí segue. Que na manhã do dia 8 de janeiro de 2023. Por volta das 10 horas da manhã. Se dirigiu até a esplanada. E convençou com o Major Márcio. Da Polícia Militar, Distrito Federal. E o Tenente Colonel Teixeira. Acerca da possibilidade de instalar barracas no gramado da esplanada. Ao que teve resposta que seria autorização prévia dos órgãos competentes. O que seria possível eventualmente receber apenas na segunda. Que assim a ideia passou a instalar o acampamento no anexo. Que afirma que no entanto. Que a equipe que estava no acampamento do QG. Cujo líder era a Abdala. Decidiu descer em marcha com as pessoas. Que estavam no local em direção a esplanada. Antes da efetiva instalação do novo acampamento. Que esclarece que Abdala não era líder do acampamento. Mas sim da situação que desencadeou na marcha em direção a esplanada. Que a ideia era instalar inicialmente o acampamento. E depois trazer as pessoas com suas barracas. Que questionada acerca das chamadas prévias para as manifestações na esplanada. Que ocorreu pelas redes sociais nos dias anteriores. Afirmou que os chamados eram feitos pela declarante. Eram no sentido apenas de instalar novo acampamento. Não de descer em marcha. Que encontrou o movimento de pessoas em marcha na altura da rodoviária. E nesse momento se juntou a elas. Que afirma não ter rompido barreira policial. Mentira, tem vídeo da caralinha de frente no bagulho. Que na verdade passou pela revista policial da Polícia Militar do Distrito Federal. Que a revista acontece pouco antes do viaduto da L2. Afirma também ter sido uma das últimas a chegar na esplanada. E quando chegou lá já estava tudo tomado. Com pessoas nos interiores do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Que afirma que entrou no STF e no Palácio do Planalto. Nega ter praticado qualquer ato de vandalismo nos locais. Que nega ter danificado algum bem público. Que quando entrou tudo já estava sem estar inteiro. É muita mentira dessa galera. Cadê meu pai? Terminei me perdendo aqui na leitura. Aí segue. Acerca do objetivo de entrar nas instalações. Afirmou que todo mundo entrou. Então no calor do momento ela entrou também. Que se recorda de ter entrado junto com Fernando, Adriano e Ventura. Que Fernando machucou a mão. E depois foi detido pelas autoridades policiais. E conduzido à Polícia Civil do Distrito Federal. Questionada se Marinho Júnior Miranda estava junto com o grupo. Afirmou que encontrou Marinho brevemente próximo à barreira policial. Questionada se viu ou consegue notificar alguém que tenha danificado o bem público. Respondeu que todos estavam de máscaras. Protegendo o rosto. E que quando chegou lá já estava tudo sem estar inteiro. Que nenhuma das pessoas que estavam com ela assim. Que saiu do interior do Palácio do Planalto por volta de 17, 18 horas. Que se dirigiu até seu veículo. E que neste momento estava no Conique. Que estava com ela Adriano e Ventura. Que ficou aguardando no veículo. Adriano ia buscar Marinho Miranda. Que o conheceu naquele mesmo dia. Que pelo que sabe Adriano, Fernando e Ventura estavam no acampamento. E foram para a residência de Adriano também naquele dia. Questionada acerca do financiamento dos acampamentos. Afirmou não saber dizer com relação ao acampamento do QG do Exército em Brasília. Que com relação ao de São Paulo. Enquanto estava lá. Não tinha nem banheiro químico. Que a estrutura lá era bem mais precária. Era sem luxo e me ensinou o bagulho de lá. De São Paulo. Aí questionada que se houve mudança no objetivo das manifestações. Considerando o momento político atual do país. Respondeu que o desejo permanece. Que seja disponibilizado o código fonte das urnas. Questionada se durante a manifestação presenciou incentivo de membros das forças de segurança. Ela afirmou que quando chegou já estava tudo sem estar inteiro. Que o que chamou a atenção foi que em ocasiões anteriores havia um aparato policial maior. Aí analisadas as declarações prestadas pela investigada. Passa-se ao exame do relatório de vigência do cumprimento de mandato de busca e apreensão. Realizado em Lusitânia. Aí vem aqui as ideias que foi encontrado com ela. Vai bagulho de bilhetinho e tudo mais. Sem código fonte não haverá posse. As forças armadas querem o código fonte e o GSI através de uma junta. É muito baratino. Altas provas. Tá ligado não? Aí vem aqui. Bagulho de anotação de papel. Bagulho de celular. Negócio de vídeo. Conversa de WhatsApp. Vixe Maria. Trecho de vídeo. Se eu for ficar lendo aqui o que tinha nos grupos dela. Amor vai. A gente vai ficar até depois da manhã. Então é só esperar o julgamento. Xandão provavelmente vai dar 17 aninhos. Tá ligado não? E essa daí não consegue nem ir pra Argentina. Que tá guardada desde que foi pega. Tá ligado? E que assim permaneça. Tomara que seja sem anistia. E também sem saídinha. Amor vai. E é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Na humildade. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa like e comentário. Pra nos ajudar em engajamento. Pode comentar qualquer coisa. Tá ligado não? Viva Lula. Viva Xandão. Viva Democracia. Viva Flávio Dina. Mas comenta por favor. Na humildade. Fortalece nós aí. Se puder e tiver nas condições também. Pode virar membro do canal. Pra ajudar. Tá ligado? É menos de 2 contos por mês. E também aceita doação via Pix. É ajudefilosofiamaginal.com Arroba gmail.com Qualquer valor é bem-vindo. Tamo junto. Até a próxima. Ó. Eu tava vendo aqui que o preço da carne caiu. Tá ligado? Oxe. Vai ser tanto churrasco pra nós. Fogo no gado. Papai. Golpista bom é assim. Golpista preso, meu velho. Não se grava. Eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava. Pra facilitar o trabalho da polícia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho